Salve galerinha, tudo bem com vocês? Monterplay Games na área, bom galera, hoje a gente vai tá caçando outro boss, mais tarde eu mostro pra vocês qual boss que vai ser, antes disso você já sabe que é muito importante a participação de vocês aqui no canal, então se você ainda não é inscrito, vampiros e vampirinhas já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele likezão, sem mais enrolação, bora pra caça, bom galerinha, no vídeo de hoje a gente vai tá caçando um boss, só que antes disso, olha que louco galera, eu tenho servo mano, eu consigo fazer servos aqui dentro, eu pego as pessoas, coloco aqui dentro do caixão e ele vai se transformar em um vampiro, cara, muito da hora isso aqui, eu quero até ver como é que vai ser essa transformação, olha que louco velho, tá, agora vamos pro boss, ah galerinha, eu também construí uma parte aqui do meu castelo, olha pra vocês verem, que da hora, isso aqui é uma da parte do meu castelo, aqui em cima vai ficar outra parte, ó, eu vou construir outra parte do castelo aqui e eu vou fazer o meu trono aqui em cima, ó, aqui vai ficar o meu trono, louco né, vai ser um projetinho pro futuro, lógico, que gasta muito recurso, a gente vai tá indo atrás de um novo boss, na verdade, não novo, é que eu já matei ele sem querer, mas a gente vai tá indo atrás da Lídia, arqueira do caos, bom galerinha, a Lídia, ela vai fornecer pra gente uma estrutura nova, que é o devorador, ele vai pegar e vai destruir alguns equipamentos que você já fez e vai transformar em matéria-prima de novo, eu ainda não fiz esse carinha, eu tenho que fazer, eu vou fazer em vídeo pra tá mostrando pra vocês, e também ela vai te dar esse poder, Saraivada do caos, cara, é muito bom esse poder, eu sempre uso, e vamos falar um pouquinho sobre a história da Lídia, arqueira do caos, uma arqueira hábil, mas indisciplinada, ela lança suas flechas ao ar e confia no destino para guiá-las, e sempre funciona, Lídia é uma força inexorável do caos, e o rei dos bandidos não vê problema em deixá-la fazer o que quiser, enquanto isso ele beneficiar, hoje vamos caçar a Lídia, arqueira do caos, já coloquei pra rastrear ela, galerinha, então, bora caçar ela, vamos atrás da Lídia, aqui ó galera, achei ela, ó, e ela já tá fazendo o que? Matando o povo, então, vamos ajudar a matar ela, né, no caso, uma luta, aí, já chamei a atenção dela, ela é um, galera, ela é um boss um pouco complicado por causa desse poderzinho dela aí, ó, deixa eu chamar ela pra cá, só que eu tenho o mesmo poder que você, porque eu já te matei, né, aqui, você não pode ficar parado, toma cuidado, ela fica invisível também, tem essa, só que ela não é tão difícil, você tem que chegar um pouco próximo dela, e tomar cuidado que esse poder dela, ó, ela ficou invisível, nossa, eu tô num lugar muito ruim, galera, ai, ela me acertou, esse poder na hora que acerta é denso, nossa, nossa, sério que vocês vêm em mim, tá complicado porque eu tô sem espaço pra fugir, galera, esse poderzinho dela do demônio, também tinha certo, querido, pense em que vai ser um, acerta esses carinha aqui primeiro, ó, esse outro poder aqui que ela lança, galera, vou já mostrar pra vocês, esse poder aqui também é triste, viu, se você ficar perto, nossa, errei feita dela, olha ela, aí, esse daqui, ó, agora que ela começar, você só corre, aqui tem que ter uma esquivinha um pouco boa, viu, galera, pra tá matando ela, porque ela é meio triste, pensa em seus pedidos, ai, vai soltar de novo esse poder, não, aqui, 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 errei todos também, ela tá aqui em praça, e aí, pensa em seus pedidos, e aí, você acha mesmo que eu vou ficar aí, filho, eu não, eu não, eu já tomei na orelha, já, ela tá do meu lado, nossa, fui salvo, boa, galera, nossa, vocês viram, né, eu passei no poder dela, olha o meu sangue, agora, vamos sogar, e assim, você vai morrer, nossa, minha proteção, do sol, aqui é só pegar os recursos que ela deixa, né, eu acho que ela deixa pouca coisa, mas pega, né, o que tiver aí, você pega, olha o meu sangue, como é que ficou, galera, essa daqui, a Lídia, é um boyzinho chato, chato, chato mesmo, mas dá pra passar sem tomar esse tanto de dano que eu tomei, o problema dela, é só o horário que você vai enfrentar ela, se fosse de noite, seria um pouco mais fácil fugir dela e tal, como tava de dia, eu achei que me esconder perto das árvores, por isso que se tornou um pouquinho mais difícil, a dica que eu dou pra vocês é, sempre luta com ela na hora que for noite, sempre, porque vai ser mais fácil, agora deixa eu ir pra casa, né, bom galera, agora eu vou estar mostrando pra vocês o que vai liberar com ela, bom, ela vai liberar a Saraivada de Caos, que eu falei pra vocês, né, e essa estrutura que é o devorador, bom, a Saraivada de Caos, vocês já sabem que é essa daqui, opa, errei, é essa daqui, agora vamos fazer aquele itemzinho lá, né, que é o devorador, pra você estar fazendo ele, você precisa de tábua e lingote de ferro, nossa, ele é pequenininho, eu pensei que ia ser maior, vou colocar ele aqui então, pronto, nossa, ele é como se fosse um Mimic, cara, que da hora, coloca ele aqui sim então, olha que louco galera, é como se fosse um Mimic, que bonitinho, e eu preciso colocar os itens aqui, deixa eu dar uma limpada do meu inventário, já faço isso, ó, agora eu vou pegar os itens que eu quero destruir, que é só isso aqui tudo, e vamos lá, pro Mimiczinho, caraca, olha que louco, ele vai mordendo, que massa, olha que vai me devolvendo os itens, ó galera, que da hora, mano, nossa, curti, ah galera, e alguns itens aparecem, que vai aproveitar dele, não é todos né, alguns só, interessante, da hora, da hora, curti, nossa, já peguei esse porrada de pedra já, bom galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa caçada, a Lídia, infelizmente, eu vou ficando por aqui, bom galera, é muito importante a participação de vocês aqui no canal, então você já sabe né, desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho, já vai deixando aquele likezão, um forte abraço, e até a próxima, fui!